Ele não será diferente Desde já eu quero louvar a Deus Para o nosso pastor Luiz Deus abençoe na voz especial A pastor Luiz Simar Deus abençoe Prevido a Biquelha Deus abençoe na voz especial Eu louvo a Deus Para a filha da minha esposa Deus abençoe a 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 minha irmã Fátima A sua esposa Deus abençoe A cada mesmo que era componente Nesta noite Que entrou nesse culto Nesta noite Nesta reunião Estamos aí Dando início Mais a tapa Agora Três quinta-feiras De quebra de modição E acreditando No sobrenatural de Deus Acreditando No operar de Deus No agir de Deus E acreditando Que cada um Que entrou Nesta quinta-feira Não vai sair da mesma forma Não vai sair da mesma maneira Mas não vai sair Exentuada Na cápula Pela unção Pela presença de Deus Pela presença viva Do Espírito Santo Que já podemos sentir Nesta noite Quero voltar A noiva do Cordeiro Colocar-se de pé E reverência A santa Elefável Invalível Poderosa Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de 1 Pedro Capítulo 5 Palavra de Deus Abre a voz As Bíblias 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 6 E versículo 7 Fala sim A palavra Palavra de Deus